Sério mesmo? Yeah Sabe o Yuna, o Mike? Ah Ele foi top 500 na season passada É, e o sexo? Como é que vai? A Mercy dele é pica fi, Mercy DPS quase Ah, entrei nessa porra, foda-se Caralho, como assim via? Tomei, tomei de cima do re0 Ai eu to congelado Ai não, ai não, ai trolando É, não da pra fazer isso com 3 random, ta ligado? Tem que ir pegando aos poucos Eu tava lá matando soldado, mãe Quando a gente tá com pt-fo, até rola Don't drive like this, man Ah, vai tomar noia do seu cu Vai pagar de fisca aqui pro lado, meu parça Vai, quebra o escudo e entra com vocês Isso Não, porque com a tracer tem que flinquear, né? Vou entrar e voltar, vou entrar e voltar Entrei Peguei um Mas da onde, velho? Nossa, mano 3, 2, 1, e agora? Viram os nevadai? Nossa, tá na minha memória Agora dá pra mim Oi Vou pegar esse Roadhog Mercy down, matei Mercy Acabou, acabou Ah, nice, nice, nice Ah, não Opa Se isso não for jogar na partida, velho Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Não, Steve, Steve Steve, fala desse ulti Por favor Você salvou a minha vida, é só isso No último segundo, tá ligadão Caralho Nossa Carrega Vem Em mim, me dá de errar Ai, Jesus Tô com ulti em, qual que é a minha coisa Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, recua, recua, espera Usar payload de... Calma, calma 3, 2, 1 É assim que eu acho Foi, foi Gastou ulti a toa, ela Tirei o Reinhard Tomeado Ah, tá querendo o que? Morre, tá valendo, tá valendo Cadê o Heroes Never Die? Agora que era a hora, mano Eu nunca me aproveito Dessa Bucita Amon Faya Tô lá Nossa, mano Segundo o charge que esse rapaz aqui toma E que ele fica sem o charge Fazer uma jogada suja, clã, posso? Só vai Pode Me deixaram Ó Boa, salvou Matei um, Lúcio Vai Ali atrás tem um Ego Que? Matei, 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 matei Até assim Agora Agora Nossa, vapa Deve goto do zero morrendo Tropeçou ali o garoto A Mercy aqui, a Mercy aqui Vem contact Tô no ponto, tô no ponto Tô no ponto, tô no ponto Cadê você? Não to vendo Morri Não to ativando Desafou uma bala Penote, penote Eu tenho payload pra ele correr mais rápido. A morte está nas costas, tá? Ué, a qual sentido? Da vida. Olha o Tio! Opa, morreu primeiro. Você está na minha mira. Não deu, estava muito longe do payload, do som. Você tem capacidade para o que você quiser. Por que assim? Parece que esse soldado dele... Oh! Vamos. Eu chegando ai tem ultimo. Eu também. Pronto pra combate, tá? Prontíssimo. Não, macaco. Faz isso não, velho. Você salvou o outro de mim. Go. Ô, moringa, segue o cara do Twitter. Não, não, ainda não. Ela achou, né? Nem precisa agora. Tá muito cedo, muito cedo, muito cedo. Deixa o som. Segue lá. Segue para ali. Tuirly. O cara vai te seguir e você pode matar para ele. Tomeado, boa. A gente pegou aquela dupla que a gente pegou no outro jogo, tá? Uff. Baixão, baixão. Baixão? Não. Aquele... Aquele cara, o Hanzo e o outro lá que não lutava de Gingy. Ó. Xudeu, xudeu. Tirei o xudeu deles. Ó, puxei. Vai, 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 vai. Red Zero, Red Zero. Boa, morreu. Lúcio, Lúcio, Lúcio. O moleque tem que se apagar, não. O moleque tem que nos separar, não. Pô, porra, leva aqui. Está bom, moleque. Red Zero, Red Red Zero. Fica parcialmente devido, você é transparente. Acabou, acabou. Boa, vai levando que eu estou segurando esses caras. Vai, 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 vai. Tem que mirar, meu, para tirar. Tem que segurando. Matei, Red Zero, vai. Vai, leva essa porra aí que é nóis. Então, mas é a mira... Se falar que eu não entrei Deep nessa porra mentiu. A capa proxima Ó, já tem Gange em cima Rapazinho aqui já caiu Matei o meu Matei o meu Desesperou O que é isso? Pô, é Drolo Ai Boa Ai Quem? Eu O Mike O laser dela não defende Pô, engoliu meu Ela só defende projétil Com matriz, tá ligado? E como o laser não é um projétil Ronaldo Senta o peso Ih, vai sentir o peso de quê? Senta o peso do feed intencional Hum, balinha Engraçado que eu e o Itaq Estamos focando no mesmo alvo O cara tá caindo tão rápido Muito, velho Tá uma delícia Eu vi dois EPS focando no mesmo time De coisa linda Nossa Nossa Menino Cadê? Os caras vão sair da base Eu nem Bota o freio nesse negócio aí, filho Bota o freio aí Que tá fácil A sinergia tá cavando ali Viu? O problema tava naqueles dois lixos ali No Hans e no Re Zero Trocou os dois aí O que que deu? Só assusta Qual é a Macri? Qual é a Macri? Tá de boa aí, mano Que isso? Ih, desesperou Emocionou ali o garoto Tô miado Ai Ih, de break Oxe Ah, tava nas costas Cadê? Tranquilo, tô vivo Tô vivão Tá, tá bom Dei, ganho em double ainda Ih Nha Nossa, tamo em chamas Intact Só dá Ah, too soon, too soon Super bola de fogo O calor tá de matar Que isso Tinha um cara deitado ali Alguém quer uma corinha aí? Tá, ó Fica aí na área Cadê? Single maker Cuidado Ok O cara pegou games Viu que não fez sucesso Tem, tem, tem Hanzo também, véi Dome maker low Muito low Tomei Provavelmente ela tava Nossa, eu tomei um balaço Ah, eu peguei Me pegou Ah, ela nem tava mirando em mim, véi Tava mosquitos agora Guys, tem onde, hein? Vou guardar pros 50 segundos Dá pra final? Dá pra carregar a outra, ó Tem Hanzo e o middle maker O Hanzo tá em cima da casinha na direita E o middle na esquerda no hotel Eu não vou dar cara pra ela não, véi Deixa ela Ah, não Aí você tá querendo demais Muito mirando Ah, inocente Tá, eu tomeiado Vou pegar um vidinho aqui Reaper na esquerda, alinhado Rico Ah, não, véi Esses caras tão... Tô matando shield na nossa mansa, véi Opa Tá na Disneyland aqui, meu filho Ah, meu Feitagem É engraçado que o Taki se atira no Hanzo ao mesmo tempo que eu atirei, tá ligado? Foi muito comédia Taki tá shielding Quebrou shield, eu vou voltar, hein? Acho que eu quebrei Nossa, aí eu morri Ressa Ult Não Go Cadê, cadê? Vem em mim, Dodd-Han Ah, não Tem teleporte Precisa ressar Vamos brincar de matar Lá, lá, lá Lá, lá, lá Dez Segundos Hoje não Hoje sim Hoje não Vai dar conversa lixo, véi Pra quê, véi Pra quê, véi Que deselegante Vem a pontuaçãozinha, como é que vai Nível 57 alcançado Real, cara Caixa de itens Esse R0 vai me caçar no ranking de agora o tempo inteiro Vamos ver, vamos ver Voltei pro diamante Voltei pro diabote Nossa, não vale a pena